Vamos jogar aqui a nova fase, nunca joguei ela, vamos jogar junto aqui. Tô num aqui, segue aí, bruxo, eu tô num aqui, vem aqui. Eu acabei de entrar num aqui. Vamos ver como é que vai ser. Tô do lado do TR. Dá pra ruxar não, velho, isso aqui não dá pra ruxar não, mano. Na moral, é base e pronto. Aff, o moco veio piscando, cara, na moral. E, aí, aí. É, fica um de um lado e tudo o outro, é meio... O gráfico dele é cheio. E a, né, que não tem que ir lá, né. E o que é? É, eu tô louco, eu tô jogando, cara. Ah, o Lua entrou. Eu não tô, vim te julgar agora, né. Ah, dá o adão. Até que tá mais ou menos esse joguinho aqui, essa nova fase. Acabem. O Snipe vai adorar, assim. É boa pra Snipe, ela, velho. Passou um pra esquerda ali. Tem que de Prefire, ela tem Prefire pra caralho. Não existe um... Aff, tomei. Tomei! Eu tenho Prefire pra caralho. É, se o cara quiser ficar no Prefire, o cara fica, mas... Pô, tem mapa novo, velho. É. Aff, cara. Aeroporto. Isso aí, até que... Mais ou menos o mapa dá pra jogar. Quem gosta... Tomada. Headshot. Não, lançaram o mapa hoje. Alemão, alemão. Chain Headshot. É, até que tô... Tô lançando bem na mapa não. Noma-lo, ó. Lançaram. Chain Headshot. Não sei se foi hoje não, mas... Só eu. Não. Isso aí, essas armas novas que trouxeram que eles jogaram. Chain Headshot. Podemos jogar uma Crapidão aqui. Chain Headshot. É, as de Golden, né, velho. Só a diferença é que é... É, só a pitada. É, só a pitada. Pô, caramba. Tentar dar uma ruxada, moloco, me chamando de Reimboot. Chain Headshot. Normal. Jornal no final. Jornal no final. Jornal no final. HAHAHAHAoras. Tentar dar uma-luxanda certidão. Débora o criador. Eu vou ser capaz de... Olha como eu morro, filho, cara. Aff, cara, fiquei tentando acertar em outro. Acabei esquecendo. Tá bom, tem que... Deu pra se divertir um pouquinho aqui. Tentar fazer umas coisas diferentes aqui pra vocês verem. Aff, Luan. Deixa eu tentar ruxar, cara. Deixa eu ver esse pixel aqui. Deu outro cara. Não vi outro cara que tava atirando em mim. É, até que a fase foi muito boazinha. Isso aí, galera. Mais um videozinho aí sem corte. O que é mais importante.